Depois que você foi embora A solidão entrou, tragou a porta E não me deixa mais Já tentei sair, tentei fugir Não consegui Eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que desfaça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar Na minha vida? Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que desfaça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? Me diz o que é que eu vou fazer pra te esquecer? Me diz o que é que eu faço pra você voltar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? Fica vazia Fica vazia